Fala guys, é o seguinte, hoje o vídeo é bem interessante pra alguns, eu diria, porque é um vídeo bem diferente que eu nunca trouxe aqui antes, eu tava mexendo esses dias no YouTube e achei um vídeo bem interessante de uma gringa chamada Coco Channel, na verdade eu não faço ideia se é assim que se pronuncia o nome dela, mas finja que eu pronunciei corretamente. Ela postou esse vídeo em seu canal já tem um tempinho, mais de um ano pra ser mais exato, mas eu ainda assim achei interessante trazer esse vídeo aqui por causa do nome dele, que são 10 perguntas que as garotas tem para os caras. E geralmente sempre que eu trago algum caso desse tipo aqui no canal é sempre algo meio polêmico, então eu acho que tava faltando trazer algum caso que não seja alguém fazendo alguma bizarrice por likes. E eu vou responder as perguntas que ela levantou nesse vídeo e os homens do canal aí dizem se concordam comigo ou não, ou o que vocês preferem. Se possível, respondam as 10 perguntas também, que seria bem interessante ver as opiniões dos outros. Claro, se você tiver paciência pra responder as 10 perguntas. E pras inscritas aqui do canal, eu acredito que vai ser interessante ver a resposta dos homens em relação às 10 perguntas que foram feitas nesse vídeo, Então vai ser uma interação bem bacana que vamos fazer aqui hoje. Como se trata de uma youtuber gringa, o vídeo tá em inglês, obviamente, e daria muito trabalho pra legendar todas as perguntas, então eu só vou dar o contexto e a pergunta e em seguida eu respondo, beleza? Então vamos começar com a primeira pergunta, que é o que faz os caras perderem o interesse? A resposta pra essa pergunta, eu diria que ela é muito relativa, porque eu acredito que muitos devem ter uma opinião diferente no sentido de o que faz o cara perder o interesse. Mas pra mim, é quando a garota fica muito no pé e não dá espaço pro cara. Quando isso começa antes mesmo do relacionamento começar, quando as pessoas só estão se conhecendo, isso já causa uma má impressão. Se já é assim antes de começar o relacionamento, então imagina se tivesse algo sério, então pra mim é essa a resposta. Pergunta de número 2, o que as garotas falam que irrita um cara ou algo que pareça assustador? E a resposta pra essa pergunta, eu diria que é falar sobre relacionamentos passados, tipo como terminou o último relacionamento ou algo do tipo, isso irrita, sabe? Eu não vejo necessidade em tocar em um assunto que já acabou, sabe? Que já tá no passado. E o assunto que a menina pode falar que me deixaria assustado é ela dizer que acredita em fantasma, isso com certeza me assustaria. Agora a pergunta de número 3, o que você acha quando uma garota manda muita mensagem e isso irrita ou provoca desinteresse? Eu não tenho nada contra, desde que a garota tenha ciência de que eu sou lerdo pra responder, às vezes eu demoro mesmo, mas não é de propósito, mas acontece bastante. Então se as mensagens não forem mandadas a cada 2 segundos reclamando da demora, pra mim isso é tranquilo. Agora essa pergunta de número 4, ela é meio engraçada porque, segundo ela, ela tem curiosidade em saber se homens não sentem vontade de andar de bolsa, pra guardar as coisas, etc, se não atrapalha o homem andar por aí sem um lugar pra guardar as coisas e tal, ou se não faz diferença. E a resposta é que pra mim, pelo menos, não faz nenhuma diferença. Eu, na verdade, ando com mochila quando eu preciso levar muita coisa, mas no geral eu sempre ando com o mínimo possível. Pra vocês terem uma ideia, às vezes eu nem gosto de andar com celular, justamente porque eu gosto de andar por aí livremente, então pra mim não faz diferença andar de bolsa. Mas se eu preciso andar por aí que eu tenho que levar muita coisa, eu prefiro levar uma mochila, então eu acredito que eu respondi essa pergunta. Agora, essa pergunta de número 5, eu acredito que ela é meio polêmica, ela perguntou se pros homens eles acreditam que existe amizade entre homem e mulher. E a minha resposta pra isso é que depende. Eu acredito sim que existe amizade entre homem e mulher, porque eu tenho muitas amigas que são mulheres, mas não acho impossível que exista uma exceção, sabe, onde pode gerar interesse entre alguma das partes. Ou até mesmo entre as duas partes, isso é bem relativo, mas resumindo, eu acredito sim que existe amizade entre homem e mulher, mas eu acredito também que existe algumas exceções, onde geram interesse. Agora, pergunta de número 6, quando um cara tá stalkeando, vendo as fotos da menina nas redes sociais, que tipo de foto esse cara procura? E mais uma vez, eu vou dizer que isso é muito relativo, apesar de eu acreditar que a maioria dos homens deve pensar que é de biquíni. O que tem meias verdades aí, vai, não vamos ser hipócritas aqui, mas... Eu, por exemplo, quando vou ver as redes sociais de alguma menina, eu não saio por aí pensando que tipo de foto eu quero encontrar, eu só saio olhando as fotos sem pretensão nenhuma. Claro que tem umas que vão chamar mais atenção que outras, mas faz parte, se eu tivesse que escolher, eu poderia dizer que é de perfil, vai, foto do rosto, e isso é sem meme. Agora, pergunta de número 7, qual é a pior coisa que uma garota pode fazer em um encontro? Essa é bem difícil de responder, porque eu não consigo imaginar uma garota fazendo algo decepcionante no primeiro encontro, Mas acredito que a pior coisa que ela poderia fazer numa situação dessa é dando um bolo no cara, então essa seria a pior coisa no primeiro encontro pra mim. Agora, pergunta de número 8, o que significa ser uma garota pegajosa? A resposta pra essa pergunta, eu meio que já respondi na primeira, que seria você não dar espaço pro cara. Não deixar ele aproveitar o tempo dele sem ser com a garota, eu acho que tem horas que você precisa de um espaço. Seja da garota sair com as amigas dela, até mesmo o cara sair com os amigos, sabe? Todo mundo tem que ter um tempo também sozinho, ou até mesmo um tempo pra fazer seus hobbies. Ser muito pegajoso não é bom nem pro homem, nem pra mulher, e isso desgasta muito o relacionamento. Agora, pergunta de número 9, qual a coisa mais dolorosa que uma garota pode dizer pra um cara? E a resposta pra essa pergunta, só de falar isso já dói no coração, que seria alguém falar que Dragon Ball é melhor que Naruto. Isso eu não aceito. Eu tô zoando, tá? Na verdade, eu não sei. Essa pergunta se encaixaria muito mais se já estivesse dentro de um relacionamento. Mas a maioria dessas perguntas aqui são de quando ainda estão se conhecendo, então essa é bem difícil de responder. Mas ser rejeitado com um somos apenas amigos deve derrubar qualquer guerreiro. Então eu acredito que essa seria a pior coisa de uma mulher dizer para um homem. Agora, a décima e última pergunta. Numa conversa entre um homem e uma mulher, o que faria nós homens ficar emocionado, emotivo? Essa pergunta também é um pouco difícil de responder, mas eu acredito que é muito do que a gente tá conversando no momento. Não é todo assunto que gera uma bala emocional, então isso é muito relativo. O que pode ser emocionante pra mim, pode não ser pra outra pessoa. Então vai muito do que o cara tá conversando com a garota, sabe? Essas foram as 10 perguntas que essa gringa fez nesse vídeo. E eu achei bem interessante trazer esse vídeo um pouco mais leve também, pra tentar monetizar esse vídeo, porque ultimamente tá muito difícil. Eu espero ter conseguido tirar algumas dúvidas que as meninas têm nesse vídeo em relação aos caras. Claro, leve em consideração que cada pessoa tem um pensamento diferente, mas eu acredito que a maioria dos caras devem concordar com as coisas que eu falei aqui. Mas caso não concorde, por favor, comente aí o que você acha. Se possível, responda as perguntas também, as que você não concordou e as que você concordou comigo. Seria muito interessante ler. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês assistiram até aqui, eu acredito que vocês gostaram. Então, se você for novo, se inscreve aí, mano. Eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma